Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Mais um vídeo aqui do quadro Raio-X das coisas E hoje eu vou abrir uma impressora multifuncional para vocês E para eu também ver, né? Que eu gosto muito desse quadro Porque é uma curiosidade minha E eu acredito que muita gente tem a minha curiosidade Porque você vê um aparelho ali E quer saber como que é por dentro Como que é o funcionamento As peças que tem por dentro Como que é montada E muitas vezes não tem a oportunidade de abrir Ou não pode abrir Então, trazendo aqui no meu canal Essa oportunidade aí da pessoa estar conhecendo as coisas por dentro Eu também, por isso que eu faço Que eu estou muito contente com esse quadro E eu vou abrir a impressora Trazer aqui para vocês Uma impressora multifuncional Aí vamos ver, conhecer todinho aí É novidade para mim Eu não sei quando eu abro essas coisas Assim, é novidade também Eu abro as coisas que eu tenho curiosidade Eu trago aqui no canal E estou recebendo aí muito like Dicas também Muitos comentários Estou gostando muito Agradecer a todos aí E vamos lá, galera Para o vídeo Sem mais conversa aqui Vamos abrir a impressora aqui com vocês E deixe os comentários aí Que está achando Se você já sabia que era assim Ou como você imaginava que era Vai deixando um comentário aí Vai interagindo aqui no vídeo Trazer conteúdos novos E para o canal ficar super maneiro aí Eu conto com o seu like Conto com a sua inscrição E vamos lá Aqui galera Essa aqui é uma impressora Da HP Ela é uma Uma C Vou ter que colocar aqui para vocês Uma HP Ela é uma foto smart C4680 Print, scan, copy Ou seja Ela copia Escaneia E imprime Eu retirei os cartuchos Estava aqui dentro E está funcionando Essa impressora O único problema que ela deu É o reconhecimento de papel Quando você vai imprimir Ela diz que não reconhece o papel Mas você colocando no manual Ela imprime legalzinho E eu vou abrir aqui para vocês E vão conhecer Todos os detalhes aqui Tem uma porta Toda inteirinha Aqui o fundo Está vendo Não tem quebrado nenhum E vamos abrir ela Se alguém quiser alguma pergunta E tiver um equipamento desse Pode falar Gente Começar aqui Essa parte aqui de trás Ela solta Porque Às vezes costuma De embolar o papel Então a HP Já pensou nisso Deixou essa parte aqui Retrátil Que aí você vem aqui E consegue retirar O papel Que está aqui Engarrou lá dentro Por aqui Para a parte traseira Se isso fosse lacrado Não teria como abrir Aí tem que abrir A impressora Por completo Muito boa Essa parte aqui Então já começando aqui Já tira a primeira peça Aqui fica o cabo de alimentação E aqui fica o cabo USB Para poder conexão No computador Vou mudar aqui de posição Por enquanto Estou segura com a mão só Que eu estou Aqui é o scanner Perfeito O vidro do scanner E vamos lá galera Vamos começar a abrir Ficar só uma posição Melhor aqui Para a câmera Né E vamos começar A abrir Ela parte por parte Aqui O primeiro parafuso Está aqui Ela tem pouco parafuso Eu não sei Se eu consigo abrir Aí galera Eu já abri Todinha Aqui está Abertinha A parte aqui Do scanner O vidro Está aqui Tem que ter cuidado Cabo flat Essa aqui Essa aqui é a parte Do vidro Transparente Do scanner Para o pessoal Aqui Abrir Para vocês verem Vou deixar aqui Esse aqui É o scanner Eu não sei Como funciona Aqui Eu não sei Como funciona Essa parte Galera Mas é Muito show de bola É uma coisa Muito inteligente Tirar os casos Aqui E está Está funcionando Tá Eu vou deixar Aqui Vou guardar Quem sabe Alguém Tem uma impressora Dessa Precisa de um De um scanner Um leitor de scanner Eu tenho aqui Quiser Pede aí Nos comentários Ou manda aí O pedido No e-mail Que eu vou deixar Na descrição Se pagar o frete Eu mando aqui Não cobro nada Essas peças Aqui Viu galera Deixa aí Se tiver Precisando Não sei Como funciona O scanner Só sei Que ela Passa aqui E lê O que está Lá em cima E imprime Os cabos Está aqui Tudo perfeito O cabo Fecha Do scanner Também Vou guardar Essas peças Não vou jogar Fora Viu pessoal Eu sei Que eu não vou conseguir Montar de volta E geralmente Quando eu faço Raio-x É uma viagem Sem volta Só abre Eu não monto De volta Quem precisar De umas peças Dessa aí Só me comentar Se quiser pagar O frete A gente entra em contato E eu envio Vamos abrir a segunda parte Aqui Que agora é a parte Da impressão Vou dar uma rodadinha Nela aqui Opa Essa aqui São a parte Da frente Aqui Os botão Onde que Liga De liga Dá uns comandos De impressão E também Onde você pode Usar o cartão De memória Ou pendai Para imprimir Vou desconectar Aqui Tudo conectado Pronto Está ali Galera Veja Que interessante Para quem nunca Viu a impressora Por dentro Dá aqui A oportunidade De ver Esse aqui É o chamado Carrinho De impressão Aqui Onde que vai Os cartuchos E imprimir Ele vai ter O canto Aqui Para imprimir Quando dá defeito Tem Substituição Tem como trocar Esse carrinho Aqui Muitas vezes É só o cabo Flat Como ele Vai e volta Vai e volta Muitas vezes Os cabos Podem ficar Só trocar o cabo Eu achei Que teria Muito mais Peça Essa fita Aqui É só Para dar A guia Do carrinho Para ele Não Afastar E aqui É o comando Elétrico Aqui Onde vem O cabo De força Que é esse roxo E aqui É o cabo Do USB Então Essa aqui É a placa É uma das Principais Placas Da impressora E esse aqui É o motor O motor De comando Aqui Do Carre de impressão Quando o motor Gira E isso Tem todo um programa Que faz Funcionar Isso aqui Na verdade Parece ser simples Isso aqui Essa pecinha Aqui Ó O móvel Aqui Ó Ela serve Para poder Limpar A cabeça Dos cartuchos Para ele Não ficar Totalmente Molhado Depois da impressão O carrinho Vem Vem Para cá O carrinho Vem Para cá Nessa posição Aqui Aí ó Tem uma buchinha Amarela E esse aqui Faz um movimento Que limpa Os cartuchos Por isso Você gasta Tanto Quando imprime Quanto também Chega aqui Para limpar Para não ficar Muito rejeito Vamos ver Se eu consigo Abrir mais Aqui Todas as engrenagens Aqui ó Dos comandos Mas é a caixa Mesmo Então Muito legal Abrir um negócio Desse Muito legal Ver um Correr Desse Os comandos Aqui Desconectando Todos Cada um Filhos Deu É Uma coisa Dessa Aqui E o programa Lá no computador Reunido Ele trabalha De forma Harmonica Para fazer Todo o trabalho Aqui Que é necessário Só que Uma coisa Galera Eu queria Abrir mais Só que Eu estou Com a chave Philips E os Parafusos São Estria Aqui ó Eu não consigo Mais abrir Então Para mim Poder arrancar Mais peças Tem que ser Na bruta Viu Ó Tem que ser Na bruta Cabo Como que eu quero Esse carrinho Aqui Tem que arrancar Ali Então Tem que ser Na bruta Galera Ó Tem um motor Ali ó E eu quero Arrancar Aquele motor Esses motorzinhos São legais São muito Legais Então Vou dar um Pauzinho Aqui Um minutinho Para mim Tirar Aqui Já Já volto Aí galera Eu estou aqui Usei um pouquinho De força Mas arranquei Todo O kit De pressão Olha que legal Olha legal Para vocês Aqui ó Todinho Fora Aqui ó Essa aqui Que é a parte Todinha Principal Da Da impressora E quando Eu falei Que ela Estava só Com defeito Aqui De papel Era essa Parte Aqui Tem um Excessor Aqui ó Excessor Aqui ó Já não Estava reconhecendo De papel Aqui Para poder Fazer Esse rolete Rodado E levar O papel Lá Para impressão Mas Na esforçando Manual Dá para imprimir Muito legal Muito show De bola Eu gosto De mais Fazer Esses vídeos Aqui Arrar o estilo Das coisas Que eu mato Minhas curiosidades De estar vendo Todo equipamento Aqui ó Muita engrenagem Como eu já comentei Nos outros vídeos Eu fico viajando Como o cara Pode ter uma ideia De construir uma coisa Dessa aqui ó Esses motorzinhos Aqui São úteis Muito úteis Aí Eu vou retirar Eles Para mim E agora Aqui ficou Só a caixa Essas engrenagens Aqui também Vou guardar E é isso aí Galera Eu vou Espero que tenha gostado Do vídeo de hoje Esse monte de peça Aqui ó Um monte de peça Não dá nem para falar Ah Essa peça Que foi que eu falei Que é o limpador Da cabeça de impressão Aqui ó Da cabeça do cabeçote Tá aqui ó Solta aqui ó Tem muita peça E no final É assim Encaixa Uma por uma Super legal Mesmo conhecer Uma impressora Por dentro E o vídeo de hoje É isso Espero que tenha gostado Não esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda for inscrito Deixar o seu comentário Também Quiser fazer uma sugestão De vídeos novo Aí Fique à vontade E é isso galera Esse é o meu canal Vê-se mais Comigo de João Francisco E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fique tudo com Deus E até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL